Agora vai atentar, por favor, por favor, por favor, querida Smith, por favor, ela não saiu porque na off passava, atacaram a Smith, mas ela continua, na off é passada, ela já tem, tem sem jogo, ela não tem sem jogo porque na off é passada. Vamos lá. Tá fora, que ele salva nosso plego da grande iglesia, tá fora. A duas, a terra, que ele salva, tá fora. Tá fora. Tá fora. Tá fora. Tá fora. A seja, tá fora. Aplausos 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 Mais uma T Sinásio Atenção Que vai ser E vai ser da Índica, com as vitórias a duas. Você vai se fazer... Ah, se você pegar no meu casal, você quer não ser aqui. Vai ser um baboso. Ainda falta, ainda falta, ainda falta, ainda falta. Estamos com... Três minutos... Ainda falta. Ainda falta. Ainda falta. Liga, ainda falta. Estamos com três minutos, na hora de acertar. Aí nós temos 17 minutos pra frente. Aí temos 17 minutos pra frente. Mas parece que o ventre de hoje já está, já está. Em contrário, somos todos nós. Os ventre de hoje somos...